Recado telespectador, só a gente que tem paz aqui, né telespectador? Ah, eu não gosto de confusão não, porque é briga, né Lamoni? Pra quê, né? Tem gente que gosta, nasceu pra arrumar, cutucar a ferida dos outros. DDD 3399111443, Oi Nico, queria que você mandasse um abraço para o seu fã Edson. Eu mando, mando. Ele que tá aí? Aí. Ele é telespectador assíduo do seu programa, assim como eu, né? Todos os dias, ele está ligadinho no BG. Um abração pra vocês, sua equipe. Eliane do Altino Barbosa em Teó. É verdade, Lamoniê, que eu sou querido desse tanto? Sério? É verdade, diretor? Fala aqui, diretor, certinho, sem ficar cortando as palavras, eu sou querido mesmo. Falou nada não. Esse Bibiano também, esse diretor. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe. Olha a filha da... Olha lá, mãe dela. O que fez esse negócio no filme, Bibiano? Não é a mãe dela, não. Tá vestido... Não é, não? É? Manda um abraço pra minha mãe. Geusa Kerr. Ela ama te acompanhar na telinha. Está chegando o dia das mães e ela já está vestida de super mãe. Inclusive, Mônica Kerr. Você me abandonou, né, Mônica Kerr? Eu sei que você me... Sabe? Me amava, não sei o quê. Me encontrou comigo na festa da UAB. Mas a irmã, aí... Nós te amamos. Tem trocentos anos que eu encontrei com elas. Nunca mais. E nem me chamou pra tomar um café. Nem nada. Tá aí a super mãe. Super mãe. Geusa Kerr. A quem eu mando, ó... Um beijo. Um beijo com protesto pra Mônica Kerr também, ok? Próxima. Olha elas. Boa tarde, Nico. Sou o Valquíria de Coronel Fabriciano. Como é bom assistir o melhor jornal no horário do almoço. Tô te falando, olha lá. Nico. Oi. Hoje é aniversário da minha irmã Mônica. Outra Mônica. Outra Mônica. Não é a Mônica Kerr. Você quer outra Mônica? Ela mora nos Estados Unidos. Oxi. Tô precisando fazer amizade pra que é lá, lá. Quase não tem valadarense lá na Lamonia. Eu tenho que conhecer pessoas de outra cidade ali, ó. Poderia mandar um abraço e cantar parabéns pra ela? Ela mora nos Estados Unidos. Vamos cantar em inglês, Lamonia? Happy birthday to you. Você não sabe nem essa frase? Happy é de feliz. Birthday é o dia de nascido. A você. To you é você, ué. Pra você. For you. É for you. Não, bateu no cara lá. Não é to you, não. Porque ele é boiú. Tô falando em inglês agora. Falando em português, não. I'm speaking English. Vamos lá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aí sim, hein. É birthday, birthday, birthday. Ah, a Lamonia aprendeu. Aí, ó. Poderia mandar um abraço e cantar parabéns pra ela? Abracei e cantei. A minha irmã é a de cabelo preto. Ainda bem que você avisou. Que eu já ia perguntar. Aí eles já gritaram. É que tem um olho claro. É essa aqui, ó. Cabelo preto. Esse cabelo aqui não é preto, não. É essa aqui, ó. Que é a mãe dela. É irmã. É irmã. Você falou mãe aqui, bebendo. É irmã. A minha irmã é de cabelo preto. E eu sou de cabelo loiro. Quem é cabelo loiro ali? Aqui? Cabelo loiro. E cabelo preto. São irmãs. Aí. Vocês são milhões. Obrigado por fazer um jornal tão bom. Valquíria, Valquíria. Viva Coronel Fabriciano. Viva sua irmã, Valquíria. Que pintar cabelo de loiro. É o outro mandando eu pintar cabelo. Nevô. Essa moda já acabou, já. Ô, ô, Valquíria. Você não... Fala com a sua irmã Mônica. Que não sei o que, não sei o que aí. Pra ela me convidar aí pros Estados Unidos aí, tá? Pra esses aniversários. Tá mais que eu fiquei amigo do Conso agora? Você viu lá, Mônier? É.